O ensino de qualidade depende de informações sobre como anda a aprendizagem dos estudantes. Afinal, em sala de aula, professores precisam saber quais habilidades seus alunos já desenvolveram e quais ainda precisam de algum reforço. E você já sabe, essas informações nós conseguimos a partir da avaliação educacional. Mas, para que ela apresente resultados confiáveis e abrangentes, é preciso bastante atenção e cuidado antes, durante e após a sua aplicação. Fique de olho! Vem aí a avaliação da aprendizagem em processo da Rede Pública do Estado de São Paulo, mais conhecida como AAP. Nessa avaliação, participam os estudantes do quarto ano do Ensino Fundamental, a terceira série do Ensino Médio. Além dos alunos, são mobilizados gestores da regional, diretores escolares e professores. Os estudantes do quarto e do quinto ano do Ensino Fundamental vão responder a um caderno de atividades de língua portuguesa e a outro de matemática com 22 questões cada. Já os do sexto ano até a terceira série do Ensino Médio respondem 26 questões de cada uma dessas duas disciplinas. Da preparação à leitura dos resultados, temos cinco etapas diferentes. Vamos, então, entender como funciona cada uma delas para que nenhuma ação fique para trás. O ponto de partida é uma reunião entre a regional de ensino e diretores escolares. A própria regional vai criar o evento e compartilhar com os gestores escolares. Nesse encontro, os diretores serão orientados sobre todas as suas atribuições para a realização da avaliação da aprendizagem em processo. Depois desse primeiro momento, os diretores também vão combinar um segundo evento, como esse, dessa vez com os professores de língua portuguesa e matemática de suas escolas. Para acessar a plataforma, os profissionais devem realizar o seu login por meio da Secretaria Escolar Digital. Nessa segunda etapa, o diretor ou diretora precisa acessar na plataforma o tutorial do diretor para reforçar os procedimentos. Depois, deve orientar os professores detalhando o papel deles dentro da avaliação e compartilhar com eles o tutorial do professor, também disponível na plataforma. Os professores, por sua vez, já precisam conhecer bem o tutorial do aluno, que vai ser disponibilizado aos seus estudantes. Ao acessar o endereço virtual, ele será direcionado para dois ambientes possíveis. Pelo computador, o estudante pode ser direcionado à plataforma do CAED e fazer o login através da Secretaria Escolar Digital. Ou então, pela Secretaria Escolar Digital, ser direcionado à plataforma do CAED. No caso de usar um smartphone, o estudante será direcionado ao download do aplicativo, para depois fazer o login também por meio da Secretaria Escolar Digital. Instruções mais detalhadas sobre como realizar esse acesso, você encontra nos tutoriais que estão disponibilizados na plataforma. Em qualquer um desses ambientes virtuais, o estudante acessa as avaliações de língua portuguesa e de matemática, que trazem questões de múltipla escolha. E a partir do momento em que começou a fazer a avaliação, o estudante tem 48 horas para concluir a atividade. Ah, um diferencial importante. Após baixar o aplicativo, não é preciso estar conectado à internet para realizar a avaliação. Só depois, na hora de finalizar as atividades e transmitir as respostas. Ao realizar as atividades propostas, o aluno poderá acessar o seu resultado e verificar quais habilidades precisa focar mais em seus estudos. Deu problema? Não precisa se preocupar. No caso de qualquer dificuldade para fazer a avaliação, o estudante deve comunicar o professor ou a professora, que fará uma consulta ao tutorial. Caso as informações do tutorial não sejam suficientes, o profissional deve notificar o diretor ou a diretora que vai entrar em contato, por meio de um chat, com o suporte do CAED, e assim receber as orientações necessárias. A equipe da Regional de Ensino, que deu início à avaliação, deve acompanhar o andamento de todo o processo por meio da sessão de monitoramento da Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo. Lá dentro, é possível observar qual estudante ainda não respondeu às atividades propostas, além do percentual de alunos que não realizaram a avaliação, nos níveis da Regional, das escolas e das turmas. Os gestores devem ficar atentos a possíveis unidades com baixa adesão na aplicação e realização das atividades, para que isso seja corrigido a tempo. Caso necessário, deverá organizar uma segunda chamada da avaliação, para que nenhuma escola perca a oportunidade de verificar a aprendizagem de seus estudantes. O agendamento da segunda chamada é feito por meio de um contato via chat ou e-mail com o próprio CAED. Com o processo concluído, os estudantes terão sido avaliados. E graças à sua ajuda, vamos dar um importante passo para que o ensino do Estado de São Paulo esteja cada vez mais alinhado às demandas de aprendizagem das crianças e dos jovens da nossa rede pública. Obrigada e bom trabalho! Obrigado e bom trabalho!